Senhora Presidente, nobres pares, colegas vereadores, use o espaço hoje e agradeço ao vereador Cadori por me ceder para falar de um tema muito importante, um levantamento que foi feito e apresentado pela Polícia Civil, que traz o mapa do feminicídio em 2023, que é o mapeamento das mortes violentas com vítimas do sexo feminino, que foram tipificadas como feminicídios acontecidas aqui no ano de 2023. Bom, nós tivemos um número de casos bastante relevante, foram 87 mulheres vítimas de feminicídios consumados aqui no estado do Rio Grande do Sul. A boa notícia é que houve uma redução de 21% em comparação ao ano de 2020. E aqui a gente tem, então, os diversos anos 2021, 2022 e 2023. A gente vê um esforço muito grande com relação às políticas públicas do governo do estado e também dos demais municípios com relação ao combate à violência doméstica. O que chama a atenção, e a gente precisa continuar falando sobre esse assunto, é que 81,6% sem medidas protetivas. Então, a gente precisa continuar falando, precisa continuar conversando com a sociedade sobre a importância das mulheres fazerem o registro de boletim de ocorrência e pedirem a medida protetiva. E 57,5% não tinham o registro de ocorrência policial, ou seja, elas foram mortas e sequer haviam registrado que sofriam violência doméstica. O mapa também nos mostra que em 86,2% dos casos o autor foi o ex-companheiro, ou o companheiro da vítima. 5,7% dos casos o autor tinha parentesco. A grande maioria dos casos, 74,7%, foi na residência da mulher. E apenas em 4 desses 87 casos, as vítimas foram mortas por pessoas desconhecidas. E aqui também traz, o mapa do feminicídio de 2023, também traz o tipo de arma utilizada no crime. 46% arma branca, 28,7% arma de fogo, e 21,8% outras agressões. A grande maioria das mulheres que estão morrendo por conta da violência doméstica tem a faixa etária de 18 a 24 anos, representando 24,1%. E de 35 a 39 anos, representando 16,1%. Nesse somatório, então, 65,5% das vítimas contavam com idade entre 18 e 39 anos. E a gente coloca aqui, com relação aos dados de idade, a média das idades das 87 vítimas é de 36,6 anos, cor raça branca, 73%, preta, 10,3%, parda, 13,8%, estado civil solteira, 71,3%, casada, 11,5%, viúva, 6,9%. E um dado que também chama atenção com relação à escolaridade. A grande maioria destas mulheres, ensino fundamental, 63,2%, ensino médio, 19,5% e superior, 4,6%. A vítima mais jovem tinha apenas 16 anos, enquanto que as duas mais velhas tinham 80 anos e foram mortas. 64 das 87 vítimas eram mães. 32 tinham filhos com o próprio autor do feminicídio. 137 pessoas perderam suas mães em decorrência de feminicídios, dentre elas, 82 crianças e adolescentes. Oito filhos perderam pai e mãe para violência doméstica em razão do feminicídio que foi seguido de um suicídio da parte do agressor. Em sete casos, o crime foi praticado na presença das crianças e dos adolescentes. Em três casos, os agressores também cometeram homicídio contra os novos companheiros das vítimas. E o perfil do agressor, então, demonstra que 20,7% tem ali entre 35 a 39 anos. A média de idade dos agressores é de 38,5%. A grande maioria também são de brancos, solteiros, e também do ensino fundamental à escolaridade. Três agressores eram menores de 18 anos. 78,1% com antecedentes policiais, sendo 44,8% com antecedentes por violência doméstica e familiar. Em dois casos, os agressores já haviam cometido uma tentativa de feminicídio contra as vítimas. 72,4% dos agressores foram presos e 9,2% cometeram suicídio. 78,2% dos inquéritos policiais foram remetidos ao Poder Judiciário até 31 de dezembro de 2023. E aqui, o que eu quero chamar a atenção para os dados? Muito embora a gente precise comemorar a redução dos feminicídios, as regiões que estão liderando o mapa da violência no Rio Grande do Sul, região metropolitana e a nossa região nordeste. Houve registros de feminicídios consumados em 62 municípios gaúchos. E aqui a gente tem, então, a nossa região nordeste, que inclui Antônio Prado, Bento, Caxias, Cotiporã, Farropilha, Garibaldi, Jaquirana. E eu quero chamar a atenção que Caxias do Sul, em 2023, acabou liderando, infelizmente, esse ranking das mulheres que sofreram feminicídios. E isso faz com que a gente tenha, enquanto casa legislativa, uma responsabilidade ainda maior de levar informações, de buscar políticas públicas, de fortalecer o que a gente vem fazendo aqui nesta Câmara de Vereadores. E a gente, infelizmente, observa que esses dados ainda precisam melhorar. A gente precisa continuar falando a respeito disso. E observando que nós estamos entrando no mês de março, que é o mês em que a gente comemora as questões relacionadas ao 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. A gente precisa continuar falando desses dados, mostrando esses números, pensando em campanhas, pensando em ações, em formas de proteger as nossas mulheres. Eu lembro que nós lançamos, no ano passado, a gente retomou um projeto, Nossas Vidas Importam. E, ao longo de 2023, em diversas ocasiões, eu estive nos bairros, eu estive em clubes de mães, em unidades básicas de saúde, levando material, levando informação, fazendo com que as mulheres procurem ajuda e saibam que elas não estão sozinhas. Existe toda uma política pública para amparar as mulheres. Nós temos aqui, na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, o Centro de Referência da Mulher. Tem assistente social, psicóloga, orientação sobre lei Maria da Penha. São diversos os órgãos que atendem as mulheres, que acolhem as mulheres. E eu quero dizer que, muito embora aqui no Rio Grande do Sul a gente tenha tido uma redução importante dos casos de feminicídio, infelizmente, na Serra, nós tivemos um aumento, mas nos demais municípios uma redução. Os dados do Brasil nos mostram que houve um crescimento de 2,6%, liderado pela cidade de São Paulo. E aqui eu quero chamar a atenção para um dado muito importante. A violência sexual, os estupros contra as mulheres cresceram na maioria dos estados. E a gente precisa ficar muito alerta a esses dados, porque, de fato, nos chama para essa missão que nós temos de conscientizar a população, e especialmente nós, enquanto mulheres desta Casa Legislativa, precisamos estar ativas, precisamos estar atuantes, precisamos levar informação. Para mim, é muito triste ver que quase os dados mostraram que a grande maioria dessas mulheres não tinham medida protetiva. E, por isso, a gente precisa continuar lutando, continuar conscientizando, levando informação com relação a esses dados, para que a gente possa, sim, mudar essa situação, especialmente na Serra Gaúcha, que, infelizmente, foi a que acabou liderando, junto com a região metropolitana, a questão dos feminicídios. Para concluir, então, eu quero dizer que me orgulho muito de fazer parte da Procuradoria Especial da Mulher, aqui da Câmara de Vereadores, e salientar que a luta pela redução dos índices de violência contra a mulher é uma luta de todos desta Casa Legislativa. E não pode ser apenas uma luta das mulheres, mas, sim, um comprometimento de toda a sociedade. Era isso, senhora presidente, muito obrigada.